A gente volta, o melhor amigo do homem, qual é, Vilarim? Prosta Gove, é você amigo em toda a Paraíba, presta atenção aí, o bem mais precioso da vida é a saúde. E se você ultimamente tem sentido aí uma vontade incontrolável de fazer xixi sem parar, se você tem nas suas relações sexuais algum problema que você não tá funcionando direito, amiguinho, presta atenção, tudo isso pode ser sintomas claros que você está com a sua próstata inchada. Mas isso tem solução e a solução tá aqui na frente, é o Prosta Gold, que resolve isso em dias. Basta que você comece a utilizar o Prosta Gold e você vai ter, sim, alívio imediato em todos esses sintomas, amiguinho. Para que você possa receber em sua casa o Prosta Gold, o telefone tá aí na tela, o 0800-591-0461. E lembrando que nos próximos dois minutos, quem ligar vai estar levando aqui o Actman, que é um poderosíssimo estimulante sexual, que vai possibilitar você dar todo o gás para ficar bem na frente com a sua patroa. Porque quando você não fica bem com a sua patroa, tudo fica difícil, meu amigo. E para receber a sua casa, você liga, o telefone é o 0800-591-0461 e também tem o endereço que você vai receber aí. Você pode vir no nosso endereço, que fica aqui logo pertinho do Shopping Tamiá, pertinho aqui da TV Tambaú também, que as pessoas já estão fazendo os seus pedidos pelo telefone e recebe em 24 horas na comunidade da sua casa. Problema de próstata inchada, xixi que não para, a relação sexual que fica difícil, Prosta Gold é a solução. Então, liga agora, porque como eu falei, nos próximos dois minutos vai ganhar o Actman e você ainda tem até o final de setembro para pagar essa coisa maravilhosa que vai resolver esse problema na sua vida. Ó, 0800-591-0461, se ligar pelos próximos dois minutos, dois minutos, vai ganhar o Activeman. Activeman. Esse aqui é para dar o tchá, o gás em casa. Dá o gás. Obrigado. Dando gás aí, ali, valeu. 0800-591-0461, vamos lá. É... Ó, lá no Novo Milênio, um comércio está...